A nossa live em homenagem a Rita Lee foi apagada do YouTube por engano, mas ainda tá lá no Face, tá? A gente fez então uma versão decupada daquela live em homenagem à Rainha do Rock. Aproveite! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão bem? Sabia que tem coisa da Rita Lee que muita gente não sabe sobre aviação? Então hoje a gente vai fazer uma homenagem a ela. Vamos ver diversas histórias interessantes que provavelmente vocês não sabem, tá bom? Na última segunda-feira, a Rainha do Rock embarcou com umas estrelas, né? E como ela dizia por aí, ela preferia um voo de nave espacial a um voo de avião. Ainda assim, a Rita Lee tem muitas histórias de aviação, com direito até a um videoclipe gravado dentro de um avião da Esquadrilha da Fumaça. Ah, você não sabia não, rapaz? Então senta aí que hoje é Aviões e Músicas na Veia em homenagem à Rainha do Rock. Vou até beber uma aguinha aqui. Pois é, essa vinheta aí sem som, sem nada, a gente só usa em condição de luto. E a Rita Lee faleceu na noite de segunda-feira, né? No dia 8. Mas foi só na terça-feira que a notícia se espalhou, inclusive aqui no YouTube, né? Porque o nome da Rita foi o mais procurado no mundo neste dia. Aí os termos Rita Lee, as melhores, Rita Lee, ovelha negra, completaram o pódio das buscas aqui no YouTube. Principalmente com acessos do Brasil, Portugal, Uruguai, Paraguai, Argentina, América do Sul, praticamente inteira aqui. Vocês viram aí um trechinho só de ovelha negra, né? Que eu falei ovelha negra. Aliás, eu acredito que esse vídeo aqui vai ser desmonetizado pelo YouTube, porque a gente vai usar uns trechinhos de música. Então se você puder aí deixar like, um super chat, um super sticker, a gente agradece, tá? Porque vai sair, a gente vai ganhar nada com esse vídeo aqui. Bom, tem um disco ali atrás, não sei se vocês viram aqui, ó, que é o Rita Lee. E tem um outro aqui, ó. É o Rita Hits. E esse disco aqui, Rita Hits, pra quem não conhece, ele é a síntese de como ela transitou do rock psicodélico, lá dos mutantes, até a cultura de música eletrônica dos DJs. Vocês já ouviram alguma coisa desse Rita Hits? É um medley com sucessos dela sensacionais. E a capa também é muito legal. A capa, o interno, a parte interna do disco. E aí, ó, eu falei que ela é a rainha do rock, né? E a capa do disco, ela tá cumprimentando a rainha Elizabeth. Então elas devem estar lá em cima juntas agora, curtindo um rock and roll. Isso aí, bom. Vamos contar um pouquinho da história da Rita, então? Bom, em quase 60 anos, ela escreveu 324 músicas. E muitas delas em parceria com Roberto de Carvalho, que é o marido dela. E deixou 642 gravações cadastradas lá no ICAD. Em janeiro de 2012, ela fez seu último show. Foi em Sergipe, lá em Aracaju. E logo que se aposentou dos palcos, ela dizia que sentia um forte alívio. Sabe por quê? Principalmente porque não ia precisar mais viajar. Porque ela tinha medo de voar de avião. Pois é. A mulher que mais vendeu discos no Brasil, reconhecida pela coragem que ela tinha em quebrar diversas barreiras, chegar a lugares que mulheres nunca haviam ocupado antes, tinha medo logo da coisa mais segura do mundo de transporte, que é o avião. Claro que era mais um assunto que ela tratava com muito bom humor, porque ela era muito bem humorada. Em 2008, ela já dava entrevista dizendo que pagava para não sair de casa. Mas que se pagassem bem, ela saía. Chegou a confessar que ela bebia, às vezes, para dar uma facilitadinha ali na viagem. E sem beber, desde 2006, então voar passou a ser mais desafiador para ela. Tanto que ela soltou a pérola. Eu não gosto de avião. Eu não acredito em avião. Eu acredito em disco voador. Em avião, não. Você vê. Bom, uma frase muito parecida que ela ia repetir no programa Conversa com o Bial. Esse foi o programa em 2017. Nessa época, ela falou que... Ela foi divulgar o livro dela, a Rita Lee, uma autobiografia. Então, ela foi dar uma olhadinha de perto nesse livro que ela... Eu fui dar uma olhadinha de perto nesse livro de memórias dela com o olhar de aviação, né? Porque a vida de uma estrela de rock é sempre cheia de aventuras inusitadas que muitas vezes acontecem em aeroportos e dentro de aviões. E com a Rita Lee não foi diferente. E está tudo registrado. Os passeios com a família no aeroporto e a primeira viagem de avião. Os perrengues na hora do check-in. Os desembarques atrapalhados. Amizade com o piloto. Além da inspiração artística dentro de uma cabine de avião. E a gente vai ver tudo isso hoje, que é muito interessante. Um músico que se preze, qualquer músico aí, compositor, já escreveu uma música voando lá 30 mil pés de altitude, não é? Mas reparem que não tem turbulência assustadora, fogo no motor, pousos de emergência nessas canções. É tudo lindo. A primeira vez que Rita cita aviões neste livro, nessa biografia dela, é no capítulo Pequeno Equívoco. Ela narra uma nostálgica e doce lembrança de quando, aos sábados, depois de ir na feira, tinha um passeio com a família e eles iam visitar o aeroporto de Congonhas. A data não é muito bem informada, mas se a gente considerar que ela nasceu no último dia de 1947 e que aos 19 anos ela já estava tocando nos Mutantes, junto com Gilberto Gil. Então, a Rita deve ter frequentado o que ela chamou de varanda de Congonhas no livro, entre o fim da década de 50 e o início dos anos 60. Junto com a mãe dela, o pai, as duas irmãs e as duas agregadas da família, eles percorriam cerca de 7 quilômetros entre a Vila Mariana e o aeroporto para desfrutar do que ficou conhecido como a Prainha de São Paulo. Esse apelido, obviamente, foi dado por um carioca, né? Depois da primeira grande reforma de Congonhas, aí o aeroporto se tornou um ponto turístico para os próprios paulistanos. Aliás, tinha um terraço lá, né, que era voltado para a pista, além de restaurante, com o que você comia e ainda ficava vendo os aviões. E a vida social era tão agitada ali no aeroporto que até baile de debutante e de formandos aconteciam no salão de festas, ali do ladinho da pista. Inclusive, o Gianfranco Betting, o Panda Betting, casou lá em Congonhas. Uma matéria do jornal Estado de São Paulo, lá de 1966, do caderno Turismo, descreve muito bem esse momento de lazer tão desfrutado pela família Lee. Ir até o aeroporto de Congonhas é um passeio que já está se tornando tradicional nos domingos e feriados paulistas. A criançada é capaz de permanecer horas e horas embevecida, olha que palavra bonita, na completação, ou acho que é na contemplação, dos aviões que decolam e aterrissam. Um a cada três minutos, atroando os ares com o ronco característico dos motores ou com o silvo ensurdecedor dos reatores a jato. Pois é. Na década de 60, as pessoas frequentavam os aeroportos não apenas para viajar ou para receber e se despedir de pessoas, mas eles iam ao aeroporto para fazer um passeio em família. E no livro, a Rita demonstra que ela guarda detalhes desses momentos. Ela lembra que ela se posicionava em cima do portão de embarque e junto com as irmãs ficavam dando um chauzinho lá para os desconhecidos que estavam embarcando no avião. E o auge era quando os passageiros acenavam lá da pista e até na escada do avião. Era aquela alegria. Aliás, tem uma outra que ela conta que uma vez ou outra aparecia uma celebridade embarcando lá no avião. É engraçado a gente saber, a gente ver assim, imaginar que gente famosa, que ela não era famosa ainda, também tem esses momentos de fã, de dar um chauzinho para alguém desconhecido. Agora imagina uma banda de rock sendo batizada por um piloto de avião. Pois foi o que aconteceu com os mutantes, sabia? O nome veio do livro Império dos Mutantes, do Stephen Wynn, que um tal piloto estava lendo quando sugeriu o nome para essa banda. Depois disso, esse próprio piloto recebeu a banda no seu próprio programa de TV. Evidentemente que não era um programa de aviação, né? Eu estou falando do Ronivon. Tem uma foto do Ronivon? Olha o Ronivon aí. Inclusive, eu já fui lá no programa do Ronivon. Não sei se vocês sabem disso, tá? Bom, o Ronivon, além de músico e apresentador, ele pilota nas horas vagas. Ele é... inclusive ele tem um avião, se eu não me engano é um... Baron, acho. Turbo? Alguma coisa assim, não lembro. Bom, ele e a Rita se conheceram num sarau, e eles mantiveram uma amizade por mais de 57 anos. E a Rita também tinha uma atitude rock and roll quando ela dirigia um carro. Mas ao invés de se aventurar na cabine, né, de comando de um avião, pra ver como é que funcionava e perdeu o medo, ela preferia circular pela cidade de São Paulo e pela Serra da Cantareira com o seu famoso Jeep Willys, batizado de Charles, que era o nome do seu pai, o primeiro dono desse carro aí. Quem aí conhece a música Rita Jeep, do George Benjor? É, tá. Por causa desse Jeep aí da Rita ali. Mas voltando aos mutantes, quando a banda se classificou pra final do Festival Internacional da Canção, que acontecia no Maracanãzinho, a Rita viajou pela primeira vez pro Rio de Janeiro. E foi uma viagem de ônibus. Mas que fez ela tirar o passaporte. Já que os mutantes foram convidados a representar o Brasil lá no Festival Midem, que é realizado lá em Cannes, até os dias de hoje. E aí não teve jeito, né? A rainha teve que encarar o primeiro voo, teve que engolir o seu medo. E ó, e logo de cara, né, o primeiro voo era um voo transoceânico. Como será que foram as impressões dela desse voo, hein? Tá lá no livro, nas memórias. A descrição que ela faz, né, fica longe de ser empolgante. Ela fala, ela escreve assim, mais ou menos. A espaçonave da raça humana estava mais para uma carroça voadora medieval do que para um disco voador. Fica que ela tinha uma tara por disco voador, né? Mas vamos colocar um pouquinho de contexto nessa fala dela. Lá no fim dos anos 60, a rota de São Paulo pra Paris demorava aí por volta de 15 horas. Porque saiu o avião CER de São Paulo e fazia uma escala no Rio de Janeiro. E esse voo era feito em um Boeing 707 da Varig. E apesar da econômica desse avião ser mais confortável do que a gente usa hoje em dia, talvez aos 20 anos de idade, sem o celular, sem opção de entretenimento a bordo, fosse realmente entediante e aí dá pra chamar de carroça mesmo. E foi nessa primeira passagem da Rita pelo Rio de Janeiro, que ela conheceu outro ícone da rebeldia, a Leila Diniz. Como os mutantes não tinham um figurinista à disposição, a Rita pediu pra produção do festival, que era transmitido pela TV Globo nessa época, um acesso pro acervo da emissora. E aí foi então que Rita Lee visitou os estúdios do Jardim Botânico, que é lá onde eram gravadas as novelas de grande sucesso. E nessa época o grande sucesso era o Sheik de Agadir. Eu não era nascido ainda. Mas essa novela era a sensação do momento pelo que eu li. Rita, que não era boba nem nada, foi espiar as gravações e deu de cara com a Leila Diniz, que tava vestida de noiva numa das cenas da novela. E pra história ficar ainda mais surreal, a Leila reconheceu essa ruivinha da banda de rock psicodélico, a Rita Lee. Papo vai, papo vem, a Rita foi embora com o vestido que a Leila estava usando. E foi com esse figurino que a Rita apresentou Caminhante Noturno, com sua banda lá no Festival da Canção. E de quebra ainda, esse vestido foi usado, sabe aonde? Na capa do disco Mutantes. Olha ali a capa, ó. Que legal. Esse disco é de 1969. Mas o que essa história tem a ver com a aviação? É que três anos depois, a Leila Diniz morreu em um acidente de avião. Acho que não lembro se foi em Nova Adélia ou se o avião estava indo pra Nova Adélia. Era o voo 471 da Japan Airlines. Será que é daí que veio o medo da Rita de voar com o avião? Eu contei essa história, tá? Tá no episódio 368. E não podia faltar uma história divertida da Rita ali dentro de um avião, né? Tem que ter, não é só desgraça que acontece lá. E outra passagem do livro, essa conhecida defensora dos animais, porque ela era, viveu uma experiência pra lá de distópica no aeroporto de Fortaleza. Era início dos anos 70, mais ou menos, quando a Rita se preparava pra voltar pra São Paulo. E tinha acabado de fazer mais uma etapa da turnê do disco solo, o Build Up. Que tem uma capa muito linda. Essa é uma das capas mais lindas do rock nacional aqui. Linda, né, essa capa? Ela tava sentada lá e aí apareceu uma senhora e colocou um negócio no colo dela. Uma caixa. E não deu grandes explicações. E, mas disse que era um presente. Aí quando abriu, quando a Rita abriu essa caixa, ela viu que o presente era um gato maracajá. Que pra ela parecia uma mini onça. E, pelo jeito, né, nessa época, além de ser permitido fumar no avião, pelo jeito também podia levar gato a bordo pra dar de presente pros outros. Porque hoje tem que ser o seu gato, com muita documentação, um monte de coisa. O fato é que a Rita chegou na casa dos pais dela com o gato selvagem, que recebeu o nome de Guna, virando o xodó do seu Charles, que era o pai dela. E pra Rita, essa transição, assim, de garota da banda, por causa dos mutantes que ela era conhecida, pra enfrentar uma carreira solo, não foi muito fácil. Entre muitas perdas, ela acabou ficando também sem uma parte dos instrumentos que ela usava na banda. E o que mais fazia falta era uma parafernália eletrônica chamada melotron. Vocês já viram o melotron? Olha aí o melotron, ó. A foto dele. E, ó, depois buscam os vídeos aí no YouTube pra ver esse melotron. Sabe a introdução de Strawberry Fields Forever? Aquela introdução lá de Strawberry Fields foi composta no melotron. Tocada no melotron, né? Não composta. E antes que você pense que, pô, pra comprar um equipamento desse era só ir ali na loja da Santifigênia ou comprar pela internet, primeiro que não existia internet lá nos anos 70, né? Mas esse instrumento, ele só era encontrado em uma loja específica no mundo inteiro. E ficava em Nova York. E além disso, no Brasil, nessa época, a importação de produtos eletrônicos do exterior era extremamente restrita. E aí a Rita teve uma ideia. Uma ideia até mirabolante. Ela comprou um piano pequenininho em uma loja de instrumentos e, tipo, montou como se fosse uma réplica de um melotron. Aí encomendou um case sob medida, com direito a veludo vermelho por dentro, plaquinha de alumínio gravada, que aquilo era um melotron, com código de registro e tudo mais, como se fosse um serial number. E, sem pensar muito, embarcou pra Nova York e passou pela alfândega dizendo que ia consertar aquilo. E três dias depois, ela já estava de volta ao Brasil. A história é que ela convenceu o vendedor desse melotron lá em Nova York a registrar a compra como conserto. E o cara se sensibilizou tanto com essas dificuldades dos músicos brasileiros a terem acesso a equipamentos de som pra tocar, pra trabalhar, que a própria loja despachou o melotron no check-in da Varig, pra Rita ter um voo até mais tranquilo na volta. Você vê como ela voava, apesar de tanto medo que ela tinha? E o outro voo que ela nunca esqueceu foi uma ponte aérea, com a ilustre companhia de Elis Regina. E a bordo de que avião? De um Lockheed Electra 2 na ponte. Era 1979, os Electras reinavam na ponte aérea. E as cantoras foram convidadas pra participar do especial Mulher 80, dirigido por Daniel Filho. A Elis não tinha muito saco pra sair de São Paulo pra ir cantar na TV, ainda mais com várias novatas. Elis Regina era assim. E aí coube a Rita Lee convencer a Elis que o passeio poderia ser divertido se elas fossem e voltassem juntas. Pô, eu era pequeno, mas sabe que eu até lembro desse especial aí, Mulher 80, lá na TV? Tô velho, hein? Bem, o plano deu tão certo que na volta a Elis pediu uma música pra Rita Lee. E aí foi assim que nasceu Alô Alô Marciano. Foi composta da Rita para a Elis, com a colaboração do Roberto de Carvalho, tá? Inclusive, a partir de 1976, as viagens de avião de Rita pareceram que ficaram mais animadas, porque aí ela já era acompanhada pelo Roberto. E eles ficaram casados aí, né? Um relacionamento de 47 anos. Três filhos e dois netos. Em 1982, durante um voo entre Portugal e Nova York, muito provavelmente a bordo de um Lockheed Tristar da TAP, que era quem fazia essa rota, o Roberto de Carvalho com a Rita escreveram a música Brasil com S, brincando com fotos do globo terrestre. Pra lei da criação, eles estavam sonhando assim, dentro do avião, que essa canção poderia ser interpretada por João Gilberto. Conhece João Gilberto, né? Mas apesar da fama de difícil, sabia que João Gilberto adorou essa letra? E gravou a música, incluindo no repertório de shows dele? Pois é, nada como sonhar dentro de um avião, hein? Ouviu, Rita? Viu como era bom voar? Uma outra forma conhecida da Rita, era que ela gostava de ver televisão. E assim como o mundo inteiro, ficou perplexa com as imagens que ela viu em 11 de setembro de 2001. Esse é um daqueles dias que você sabe exatamente o que estava fazendo, onde você estava, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Onde é que eu estava no setembro 11? E a mesma coisa serviu pra Rita Lee. Ela descreve nas memórias a reação quando ela viu ao vivo a segunda torre gêmea sendo atingida por um avião. E naquele dia mesmo, ela tinha uma gravação marcada com o músico Itamar Assunção. Grande Itamar Assunção. Ela seguiu com a programação normal, porque já estava tudo agendado. Mas ela não estava se sentindo muito bem. E aí o Itamar recebeu ela com uma orquídea branca, que ele tirou da própria estufa. E muitas palavras de carinho. E só assim ela conseguiu dar sequência àquele dia que entrou pra história como um dos dias mais negros da humanidade. Mas voltando ao amor à telinha, o sentimento era recíproco, tá? As músicas de Rita Lee fazem parte da trilha sonora de 80 novelas, incluindo o tema de abertura de Zazá, com a divertida Dona Doida. O interessante do Zazá, dessa novela, é que ela foi interpretada por Fernanda Montenegro. E que o personagem da Zazá, ela dizia que ela era filha do Santos Dumont e inventora do avião atômico. Vai vendo. E nessa abertura dessa novela, que estreou em 1997, a gente vê a protagonista com o uniforme clássico dos aviadores, sobrevoando o Rio de Janeiro, nos mais variados modelos de máquinas voadoras, ao som de Cadê Zazá. Vamos ver se o... olha aí, ó. Eu dei uma cortada na abertura, né, porque é muito longo, mas dá pra ver aí vários aviões da filha do Santos Dumont. Muito legal, né? Digamos que a nossa inventora Rita Lee também foi garota fantástico. Ou quase isso, né? É que antes do YouTube e da MTV, a melhor oportunidade pra assistir a um clipe de música era na atração de domingo. Porque não existia MTV, então não tinha esse negócio de clipe de música. Se você imaginar o YouTube, não tinha nada disso, né? E teve uma música, teve um clipe que ela fez que ficou famosíssimo. Ficou tão famoso que o próprio programa, o Fantástico, passou a fazer clipes para artistas populares. Ou seja, foi como se a Rita Lee tivesse inventado videoclipe no Brasil. E foi o caso da Rita Lee com a banda Tutti Frutti. O quarto álbum de estúdio da cantora, que se chama Fruto Proibido, foi lançado em 1975. E ganhou quatro clipes no Fantástico. Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, Dançar Pra Não Dançar e esse tal de Rock and Roll. E acho que agora chegou a hora mais aviões e música dessa live, hein? Em 1975, a música Agora Só Falta Você, já tinha grudado na cabeça dos jovens que assistiam a novela Bravo. Tá sempre associado com novelas, perceberam, né? Era a trilha da personagem Lia, que era uma bailarina que vivia grandes amores interpretados por Betty Mendes. O Hit também ganhou um clipe para chamar de seu. Mas antes do belo dia que a Rita Lee resolveu mudar, começar, a gente vai ouvir um rasante de um avião. Essa frase é da música, tá? E não é de um avião qualquer. O clipe começa com o Texan T-6 da Esquadrilha da Fumaça voando em nossa direção. Ó, vamos mostrar aí. É ela mesmo voando no T-6, hein? Ela tinha 28 anos nessa época. Toda paramentada, a bordo da aeronave, capacete e tudo mais. Ela estava voando no banco de trás. Então ela canta e solta aqueles risos nervosos de quem está sujeito a uma alta velocidade e acrobacias. Mas não foi feito nada disso. Ela só voou tranquilinha ali. Mas você vê que é uma mulher de fibra lá com medo de voar e entrou num T-6 da Esquadrilha e foi junto com a Esquadrilha. E o solo de guitarra dessa música serviu de trilha sonora para quatro aviões da Esquadrilha da Fumaça detonarem lá em manobras sobre a Bahia, sobre a Bahia de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Ó, foi nessa época aí, olha a pintura. Provavelmente era o vadico que estava controlando o som lá e tocando a trilha sonora da Esquadrilha, né? E quem usa aquela rede social lá do Passarinho Azul, sabe aquele Twitter lá, que está um saco agora o Twitter? É, teve uma época que a Rita Lee, ela tuitava bastante e ela disparava umas frases memoráveis. Foi por lá que ela disse que durante uma turnê a sua rotina era a seguinte. Põe a véia no avião, tira a véia do avião. Põe a véia no palco, tira a véia do palco. Leva a véia para o hotel, põe a véia para dormir. E ela confessou que, em avião eu não durmo, não como, não leio, não uso banheiro, não converso, não sorrio, não olho pela janela, não jogo paciência e ainda grito se rolar turbulência. Ela tinha que ter feito o curso para perder o medo de voar comigo, viu? Bom, é um pouco diferente, né, essa escrita dela do que você vê ela cantando um rock and roll a bordo de um T-6 Texan. Ainda assim, moçada, antes de ler aqui os comentários de vocês, eu termino essa live com uma estrofe de uma música da novela lá da Dona Doida. A sua sina é ser feliz, bota as asinhas de fora e voa, voa numa boa, o céu não é o limite. Esta é a Rita Lee.